Eu já labei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que bea bom Menina fica à vontade, ele me passa a festar Me liga mais tarde, vou adorar, vou me ensar Me liga mais tarde, vou adorar, vou me ensar Me liga mais tarde, vou adorar, vou me ensar Me liga mais tarde, 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 vou me ensar Eu já ravei o meu caro, nele eu sou Já tá tudo preparado, é que tem amor Menina, fica a vontade e me passa a festar Menina, fica a vontade e me passa a festar Vivo que você vai te dar pra cá Você vai te dar pra cá Você vai te dar pra cá Já tá tudo preparado, é que tem amor Você vai te dar pra cá Você vai te dar pra cá Eu já vou te dar pra cá Chê, 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 chê Gustavo,iasmais cê Você é, meu Deus Mãe, meu querido accountable E nem colocou Namora Eu sou um Meu Cô vendor Mãe Mãe Tchau, tchau. Música